Olha aí, time bom, hein? Já tá o dia ali do banho, já, hein? Que calabazinha. Agora não vem sentar na janela, não, beleza? Só vai. Esse squad aqui. Já vem tomando. Esse squad tá comigo aqui, tem mais Andra que você tem. Nós vamos naquela que a gente nunca vai. Qual que você quer? Quer Dust de novo? Não, né? O PC não roda também. O que que ele falou que não roda? O PC só roda inferno. E aí, F. É, padrão, né? Não quero o VPS não, por favor. Vai ser o VPS. Não, se não roda, não vai rodar o VPS. Não vai rodar o VPS. Ele falou que só roda a Mirej. Coitado, velho. O mute, o mute, o mute. Olha, eu esqueci ainda ali. Se eu fosse o Diguinho, eu ia fazer virar Nuki isso aí, mano. Agora que eu ouvi. Imagina. O Nuki ali, ele nem ia entrar na partida. Ele ia aceitar, não, né, velho? Mas a Nuki é leve. Já é. Livrou o computador, fica leve. Não, mas é porque seu computador não é ruim. O computador dos Reis são exóticos. Mano. O mapa mais pesado é Cache do Yell, fica bom. Pra caralho, o VPS. A Mirej é o mapa mais leve, fica ruim. Cache pra mim fica bom. Dust 2 dá uns drops de VPS bizarro aqui, velho. Mirej é de boa. Pcs exóticos. Eu curto jogar uma... O Verpés e Mirej acho que são os mais altos aqui. Tô louco, os caras lá são... Eu tô voltando. Vai respingue nosso aqui, Thiago. Errei isso, pai. Aí tamo em LAN. Perfeito, velho. 7 e 2. 2, Thiago. Deu sim, mensei dois. Caralho, caralho, frio. Cheitado. Pronto. Amém. Ué, Loh, é pesado, hein. NETZ resolveu trabalhar, mano. Quê? Ô, se liga aqui, deixa eu mostrar a parte de novo que você fez. Correu. Tô ganhando, depois de passar. Liga na cara. Ah, tá com o freio. Cadê? Ô, louco. Prova de fábrica, velho? Ah, eu tô brincando. Não tenho risco. Caralho. Eu tô brincando. Lute bom, hein. Dá um espaço aí, ô. Ah, pronto. Ah, ia cegão aí. Agora tá legal, pô. É fã, é fã, é fã. Não é ele que é o polícia? Tô negão, pô. É fã que me mata. É, que liga. Quê? Get back. Ah, é? Não, manda no chat pra me inscrever. Get back. Como é que eu faço pra falar? Get out. Vai, vai, vai. Posso aí, barriga, ó. Corre, cavernão. 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 Cavernão 2, cavernão 3, cavernão 4. Subiu, subiu, pão. Não, subiu não. Não, subiu não. Subiu. Linda, pô. Ah, foi solado. Esse aí está morto, macio. Diego. Opa. Nossa, mano. A ideia foi boa. Se fosse o Miado, é. Sim, mano. Tu vem seco, não sei, velho. Ele veio com vontade, mano. Eu acho que é assim, ó. Find. Ih, eu não tenho aspas. Duas aspas. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que eu sei. Find. Aspas. V. Aspas. Aspas. Isso. Get. Get out. Qual vai ser a call? Alegria? Vou caminhar do albereta aqui de novo, né? Porque eu não estou brigando. Ah, eles falaram o trenzinho aí. É meta? É meta? Tá no meta. Trava. Trava o olho, papai. Eu vou ser quem? Sou eu. Trolando. Sou eu. Você até se entrega, sou eu trollando. Liga, liga. Sou eu trollando, é. É não. É dole. Liga o janelão. Liga, liga. Vamos subir, liga. Vamos subir, liga. Vamos subir, liga. ai L L L L L ta abrindo de B plantando pra CT CT é 1000 tava L eu peguei o do L e meti mais uma vou ficar aqui só aqui vou subir no L CT é 1 CT é Liga sozinha meu mano eu to pinando demais nos caras de costas pera ai pera ai 99 5 tiros de golpe no CT vem fudendo mano ele me acertou tiro pulando filho da puta eu tomei um susto acho que deu em deu em ah la 6,5,72 vinte e oito de vida vazinha para não muda dos caras assim não o cara ta um de husky vou voltar a comprar colete mano ta não bora quem que é o roxo sou eu trolando ah mano eu tava eu se lembro L avançado L avançado L avançado L foi Liga janelão na esquerda janelão ta lá indo Liga muito forte um rato e um janelão nossa arma aí olha 54 hit 3 de dano agora é agora 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 o 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 sombra sombra o 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